O Sérgio esteve aqui ontem à noite. Eu não sei quanto tempo ele ficou, eu tava sonolento, me sentindo fraca. Eu lembro que nós ficamos de mãos dadas. Ele foi carinhoso comigo. E eu tenho certeza que ele me entendeu, que ele me perdoou. E eu não sei se ele disse que sim, se ele disse que não, mas ele não pode negar uma nova chance pra uma mulher que tá aqui, jogada nessa cama de hospital, morrendo. Sim, porque eu ainda tô em observação. Eu posso ter uma sequela grave, eu posso sair daqui numa cadeira de rodas. O Sérgio é um homem civilizado, educado. Você tá me ouvindo? Estou, claro. Então, você não acha que ele tem que voltar pra casa e me ajudar na minha recuperação? Porque eu vou ter que ficar um bom tempo em casa, como vale sendo. Eu não gosto quando você me olha desse jeito. Parece que você tá me julgando. Você acha que eu tô falando alguma coisa errada? Que eu fiz alguma bobagem? Você acha que eu tô enlouquecendo? Você tá chorando? Ai, não. Helena, vem aqui, chega mais perto de mim. Deixa eu ver você. Deixa eu ver você. Você tá chorando. Por quê? Por quê, Helena? Você tá mesmo sabendo alguma coisa do Sérgio que eu não sei? Hã? Ele viajou? Ou ele disse que não me ama mais? Ou que ele não vai voltar pra casa? Ou você tá chorando porque... Porque eles disseram pra você que é grave e que eu vou morrer? Para! Cara, Luísa. Eu tô chorando de pena de mim. Porque eu nunca tenho tempo pra cuidar de mim. Será que você não percebe que você tá ocupando todos os espaços? Que você não para de chamar a atenção de todo mundo o tempo todo? Você me ocupa mais do que o Lucas, que é uma criança que tá com sete anos só, um menino, e que precisa da minha atenção agora mais do que nunca. A minha vida se divide entre a escola e você. A escola, pelo menos, me enche de alegria. Me enche de prazer. Agora você, minha irmã, você só me dá preocupação. Você só me deixa tensa, aflita. Todos os dias quando eu acordo, eu penso... O que será que você vai aprontar hoje? O que eu vou ter que fazer pra te salvar de você mesma? E quando o telefone toca à noite, eu acordo achando que você cometeu uma besteira definitiva. O que você se matou, Elô? O que você matou, Sérgio? E aí eu... Eu durmo em sobressalto, com meu coração saindo pela boca. Eu tô chorando, porque eu tô vendo você aqui, jogada nessa cama de hospital, ainda com os mesmos problemas, com a mesma obsessão. Será que uma facada no marido, ó? Será que um acidente de carro que quase te matou, nem isso prova pra você que você tá errada? Ai, Elô, será que nem assim você para de se comportar como uma figura da tragédia? Ah, o que precisa acontecer pra você acordar desse pesadelo que você tá vivendo? E voltar a ter uma vida normal, com amor, com ciúme, sim. Tudo bem, por que não? Todo mundo sente ciúme, mas nada que te leve à loucura. Diz pra mim, Elô. Diz pra mim o que eu posso fazer pra te ajudar. Ah, mas pelo amor de Deus, me deixa ficar um pouco comigo mesma. Ah, me deixa cuidar um pouco. Eu tô aqui, ó, da minha angústia, dos meus dormentos, da minha dor. Eu tô aqui, mas eu tô sangrando. Cada dia que passa é um dia menos.